Boa noite, nosso presidente Adoc, Santana, nossa mesa, os vereadores, aos presentes, aos ouvintes. Primeiramente, mais uma vez, parabenizar os três aniversariantes do mês, Rafael de Anjos, Zé Luiz e o Paulo Landim, reafirmando aí os 88 anos do imparcial e os 53 anos do Sindicato de Comércio Varejista. Tem umas imagens que eu gostaria que pudesse ser colocada. Semana passada comentamos alguma coisa a respeito da arborização, só lembrando então que foi feito um inventário, um convênio com a Uniara, em 2016, Prefeitura e Uniara. Esse convênio permitiu que a Uniara fizesse um levantamento de uma região, principalmente da região central, uma boa parte São Geraldo, Central, Carmo, Santa Ejiline e assim por diante. Principalmente da área mais antiga da cidade, nessa, pode passar próximo. Então foi feita a localização de árvore por árvore, pelo GPS, por endereço também, de arruamento, localizando a árvore e dando as dimensões dela, caule, copa, se tem fiação, se não tem, a situação dela fitossanitária, três fotos da localização dela e assim por diante. Enfim, toda uma arborização. Isso aí tem dentro do computador, então. E a Prefeitura teria condições de, por exemplo, foi situação da poda delas, dessas árvores, 48% elas não tinham sofrido poda. A poda leve, 27% delas e pesada, 16% e 9% poda drástica. Pode passar. A fitossanidade, a situação dela, boa, 54%, 56% foi considerada boas, regular 27%, ruim não está com valor lá, faltou e 77 árvores consideradas mortas, não está também ali no... Então, dessas árvores levantadas foram 5.197 existentes de árvores, que é o azul, e 3.560 locais em que deveria ter e não tinham árvores, ou seja, 41% nessa região que é arborizada, entre aspas, está faltando 41%. Nós teríamos que ter nessa região toda 8.700 árvores e estamos só com 5.100. Próxima. A projeção da arborização, se tirasse ainda essas 77 mortas e ruins, nós teríamos, então, muito menos árvores aí. Estaria faltando ainda 69% de árvores. Pode passar. A Comissão Especial de Estudos da Alternativas para o Aterro Sanitário, que faz parte o Lucas Greco e a Juliana Damos, depois de muitas tentativas a respeito de buscar dados de 2009, nós consultamos várias empresas e a grande maioria das empresas desistiram de instalar usinas aqui no Brasil. Então, ficou difícil da gente dar continuidade à comissão. Venceu o prazo, nós estamos encerrando, tem um relatório que vai ser lido. Então, a gente percebe que, talvez por receio de lobby, de empresas que mexem com aterro, e até áreas especializadas, a própria Siesp, as pessoas que estão em alguns cargos lá, fazem parte de empresas que mexem com aterro. Então, a gente viu que tem, e o próprio desestímulo, né, do próprio, a situação do país, governo federal, Estado, que dariam incentivos, cortaram esses incentivos. Então, a gente achou melhor encerrar, já que venceu o prazo, e mesmo assim continuar com três empresas ainda que mostraram algum interesse, mas não concreto. Então, a gente vai continuar desenvolvendo essas consultorias ainda. Mas, enfim, estamos encerrando, e quero agradecer a Juliana, o Lucas, e todos que participaram, e a Gamenon, o pessoal do DAE também. Pode passar. Os valores venais, eu quero passar aqui valor venal, e depois o IPTU de alguns casos gritantes. Lembrando, inclusive, que essa semana aqui, nós tivemos a notícia que, em Santo André, inclusive, foi cortado, foi eliminado. O prefeito cancelou a lei que ele tinha autorizado, que a Câmara tinha autorizado, por conta de que estava ultrapassando, ultrapassando não, chegou a 77% o aumento em Santo André. Chegou a 77%, e ele falou, isso é um exagero, vamos cancelar, e realmente eliminou a lei, e vai discutir a PGV esse ano, e não aquela, é o que nós estávamos propondo, é o que nós queremos que aconteça. Mas Santo André parou, porque chegou nos 77% alguns casos lá. Aqui, alguns casos comparativos, olha lá. Jardim Arco-Íris. O azul é o valor venal, de 116 mil foi para 2.200.000, mais de 1.800% no valor venal. E assim vai, chácara veloza, 634% entre os 190 e 1.400.000, que foi o imóvel. O outro lá, Jardim Flamboiã, de 41 mil foi para 590, 1.326%. E assim vai, vou falar só a porcentagem, que não vai dar tempo. Então, isso geral, aí chegou até mil, mais de mil por cento lá. Mas vamos passar para o IPTU, pode passar a próxima. Aí do IPTU, da mesma forma, 780, 350, 170, 370, 1.145. E isso aí é a diferença entre o valor de 2017 e o 2018. Só para citar alguns casos. Pode passar? E aí o comparativo em porcentagem do aumento venal e IPTU. Valor venal, 1.843%, IPTU 788%. E assim vai. Esse maior aqui, 2.317%, foi o aumento em porcentagem do valor venal. E 1.145% do IPTU. E eu vou completar esse um minuto que me falta. Lembrando aqui da campanha da fraternidade. Campanha da fraternidade de 2018. O tema é Fraternidade e superação da violência. E o lema, vós sois todos irmãos. Então, convidar para o lançamento da campanha da fraternidade, que vai ser na próxima terça-feira, felizmente é a sessão da Câmara, às 20 horas, no auditório do Colégio Progresso. E finalizo com a frase do Papa Francisco. Pode passar a próxima. É inevitável que aconteçam escândalos. Mas, ai daquele que produz escândalos. Então, fica aí um alerta para tantas pessoas, infelizmente muitos políticos, empresários, e o povo geral, uma forma geral, muita gente cometendo escândalos. E isso, aos olhos de Deus e aos olhos humanos, é péssimo. Muito obrigado e boa noite. Legenda Adriana Zanotto